Olá, amigos do canal Mazamundi! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilos? Eu espero que sim! Viemos para mais uma aula das Expedições Geográficas, nós que estamos estudando os paralelos e o território brasileiro. E, como eu havia anunciado nas aulas anteriores, nós iríamos detalhar um pouco mais, primeiro com o mapa, depois com o globo, a travessia dos principais paralelos sobre o território brasileiro. E o principal paralelo, aquele que divide o mundo em dois hemisférios, definindo o hemisfério sul abaixo do mapa, também chamado de hemisfério meridional ou austral, e o hemisfério norte acima da linha do Equador, portanto, acima, na parte de cima do mapa, hemisfério norte que também é chamado de boreal ou setentrional. Logo, o Brasil, devido a ser atravessado no norte pela linha do Equador, tem o seu território nos dois hemisférios, 93% no hemisfério sul e apenas 7% no hemisfério norte. Também dissemos que a linha do Equador atravessa somente a região norte por quatro estados, o Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. E é exatamente esta promessa que nós viemos cumprir na aula de hoje. Nós dissemos que iríamos mostrar a vocês em detalhe as travessias da linha do Equador pelos territórios destes estados. E nós vamos começar, claro, pela trajetória do oeste para o leste, no mapa da esquerda para a direita, onde nós temos, então, observem, esta é a linha do Equador, atravessa o norte do estado do Equador. Vejam, zero graus, linha do Equador tracejada passando pelos municípios de São Gabriel da Cachoeira, onde nós temos a cabeça do cachorro, vejam as orelhas, vejam a boca, município brasileiro que tem a maior quantidade de dias de chuva. E, na sequência, Santo Isabel do Rio Negro, o município criado recentemente, foi desmembrado de São Gabriel da Cachoeira, e é hoje onde está o Parque Nacional do Pico da Neblina. É aqui que está o ponto mais elevado do território brasileiro. E ele finaliza a sua travessia nessa porção, a noroeste, no município de Barcelos. Depois ele atravessa o sul do estado de Roraima e volta para o município do estado do Amazonas. Na verdade, ele pega três municípios do estado do Amazonas. O município de Presidente, Figueiredo, o de Urucará e o de Iamunda. São nomes indígenas, um pouco diferentes para a pronúncia, mas isso. Então, são seis os municípios atravessados pela linha do Equador. E a gente disse que, entre a porção noroeste e nordeste, ele atravessa o território de Monte Verde. Monte Verde é o nome traduzido do estado de Roraima. Roraima, na língua tupi-guarani, significa exatamente Monte Verde. Vejam a linha do Equador. Aqui está escrito, ó, Equador zero graus, é esta linha que passa por apenas dois municípios do estado de Roraima. O município de Caracaraí, este gigantesco em amarelo, e o segundo mais populoso município do estado, que é Roraimópolis. Roraimópolis, que é este que está aqui, ó. Este de cor lilás, de cor um pouco arrocheada, né? Roxo claro, por assim dizer. Ou rosa, depende de como você enxerga as golpes. Pois bem, gente, é claro que depois de atravessar o nordeste do estado do Amazonas, ele vai se dirigir para o segundo mais extenso estado brasileiro, um estado gigantesco, uma província mineralógica impressionante, que é o nosso querido estado do Pará, o estadão do Pará. Notem aqui até escrito, ó, linha do Equador. Olha que maravilha! Cortando vários municípios do norte do estado. O município de Oriximiná, aqui em Amarelo, muito rico em alumínio. O município em Óbidos, cor roxa, também muito rico em alumínio. Alenquer, igualmente rico na bauxita. Monte Alegre. E o município de Almeirim, um dos maiores do país, onde nós temos um projeto muito famoso, que é o Projeto Jari, que extrai o caulim das margens do rio Jari. Então aqui está a linha do Equador descrita, atravessando os municípios, vários municípios do estado do Pará. E por fim, para encerrar esta longa epopeia de travessias, de áreas importantes do território brasileiro, nós vamos observar o último estado atravessado, claro que neste sentido que eu disse para vocês, que é o sentido da esquerda para a direita, na geografia de oeste para leste. Vejam aqui, ó, escrito, Linha do Equador. Ele entra no estado pelo município do Laranjal do Jari, gigantesco, faz a fronteira do Pará com o estado do Amapá. Depois entra no município de Mazagão, um município rico e importante, atividade portuária. depois do município de Santana, também atividade portuária, esses dois municípios, Mazagão e Santana, que se dedicam principalmente à manufatura do manganês, minério chamado Piroluzita, e abandona, é, abandona, gente, aqui o estado do Pará, perdão, o estado do Amapá, ó, no município de Macapá, aliás, por onde ele atravessa a cidade de Macapá, pelo aquele estádio chamado Zerão. Por que o estádio de futebol é chamado Zerão? Porque a linha do meio do campo está uma parte, então, mostrando que metade da linha é, aliás, a linha do meio do campo é a linha do Equador, então, uma parte do estado está no Hemisfério Norte, a outra parte do estado está no Hemisfério Sul. Depois, antes dele sair do Brasil, ele, eu quero dizer, a linha do Equador, ele vai atravessar o delta do rio Amazonas, ou melhor dizendo, a Foz Mista, apesar que nós estamos no braço norte do rio Amazonas, e o braço norte deságua em delta. Já o braço sul, que contorna a ilha de Marajó, deságua em estuário. Então, o total da saída do rio Amazonas, da Foz do rio Amazonas para o Oceano Atlântico, é uma Foz Mista. Porém, este braço norte do rio Amazonas forma um delta. E é por este delta que a linha do Equador abandona o território brasileiro. Claro, sempre no sentido da esquerda para a direita, oeste para a leste. Então, depois de deixar o estádio Zerão em Macapá, nós vamos passar pelo município de Afuá, no meio do delta do rio Amazonas, cheio com várias ilhas. Depois, nós vamos passar pelo município de Chaves, também no delta Chaves, que está dentro da ilha de Marajó, mas por onde passam várias ilhas no seu território, como Mexiana, Caviana, de fora e de dentro, Januaçu e assim vai. Gente, aí a linha do Equador entra nas águas do Oceano Atlântico. Então, de uma forma detalhada, mais descritiva, nós conhecemos por onde passa a linha do Equador dentro do território brasileiro. Claro que se você ficou em dúvida, já que foi uma aula cheia de informações, é só voltar, é só assistir quantas vezes você desejar. Mas você tem aí muito bem descrito toda a trajetória da linha do Equador pelo imenso território brasileiro. Bem, na próxima aula, nós vamos fazer isto novamente. Mas aí nós faremos para o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, que tem uma propriedade importante, ele delimita o Brasil temperado do Brasil tropical. Isto mesmo, todos os pontos do território brasileiro que estão ao norte do Trópico de Capricórnio, e são 92% do território brasileiro, eles estão na zona intertropical ou tórrida. Já todos os pontos do território brasileiro que estão ao sul do Trópico de Capricórnio, e é 8% do nosso território, estão na chamada zona intertropical. Não, na zona temperada do sul. Na zona temperada sul. Então, 92% do território brasileiro na zona intertropical. 8% na zona temperada sul. Na próxima aula, nós veremos juntos, primeiro em nível geral, depois detalhadamente, estado por estado, município por município, a travessia do Trópico de Capricórnio pelo território brasileiro. Eu os aguardo na próxima aula das expedições geográficas para fazermos esta viagem divertida pelo território brasileiro. Um forte abraço, fiquem bem, eu os vejo nesta próxima aula das expedições. Tchau, gente!